Ó, então vai, então vai, então vai, ó Hoje tu me ignora, amanhã tá ignorada Passava de bicicleta, na sua quebrada você nem olhava Olha só que o mundo girou, Jesus que me abençoou Passei de carro do ano, com o som estralando, se impressionou Hoje em dia o moleque cresceu, batalhou e sempre fui mais eu Fica tranquila, novinha, agora quem não quer é você Agora sou eu, esquece o menina, ponte o pau, o moleque é bolado Como diz o MC da Leste, de piranha eu tô sossegado Sofrimento o menino sofria, caminhando, aprendendo com a vida O mundo dá voltas, então cê liga a lerquina Nas antiga o moleque sonhou, com fé em Deus olha onde eu estou Obrigado a Deus e a todos, quem me sempre acreditou A firma tá forte e eu tô pesadão Ela pergunta se tu me quer, eu respondo, claro que não Lembra lá no passado, que era lá que eu te quis Como disse de doca, eu só quero é ser feliz A firma tá forte e eu tô pesadão Ela pergunta se tu me quer, eu respondo, claro que não Lembra lá no passado, que era lá que eu te quis Como disse de doca, eu só quero é ser feliz Hoje tu me ignora, amanhã tá ignorada Passava de bicicleta, na sua quebrada você não olhava Olha só que o mundo girou, Jesus que me abençoou Passei de carro do ano, com o som estralando se impressionou Hoje em dia o moleque cresceu, batalhou e sempre fui mais eu Fica tranquila novinha, agora quem não quer é você Agora sou eu, esquece o menina Pode pau, o moleque é bolado Como diz o MC da Leste, de piranha eu tô sossegado Sofrimento o menino sofria, caminhando aprendendo com a vida O mundo dá voltas, então se liga a lerquina Nas antiga o moleque sonhou, com fé em Deus olha onde eu estou Obrigado a Deus e a todos, que em mim sempre acreditou A firma tá forte e eu tô pesadão Ela pergunta se tu me quer, eu respondo, claro que não Lembra lá no passado, que era lá que eu te quis Como disse de doca, eu só quero é ser feliz A firma tá forte e eu tô pesadão Ela pergunta se tu me quer, eu respondo, claro que não Lembra lá no passado, que era lá que eu te quis Como disse de doca, eu só quero é ser feliz